E vou reformar seu coração E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão Ponte jane, ponte jane, e vou reformar seu coração E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão Ponte jane, ponte jane, e vou reformar seu coração E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão Ponte jane, ponte jane, e vou reformar seu coração E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão Ponte jane, ponte jane, e vou reformar seu coração E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão Ponte jane, ponte jane, e vou reformar seu coração E vai ter a dor espalhada nas paredes do chão